Campeonato Brasileiro Série A e neste domingo, na Neoquímica Arena, o Verdão tenta quebrar um tabu diante dos donos da casa. É que o Goiás não vence o Corinthians há nove anos. De lá pra cá, são oito partidas entre as equipes, com seis vitórias do timão e dois empates. No geral, são 53 jogos na história. O Corinthians ganhou 21 e fez 83 gols. Já o Goiás venceu 13 e balançou as redes 56 vezes, além de 19 empates. A última vitória do Goiás foi em São Paulo, mas no Pacaembu, 2x1 em 2013. Jogando na Neoquímica Arena, palco deste próximo duelo, o timão tem 100% de aproveitamento sobre o Verdão. São quatro jogos e quatro triunfos alvinegros. Oportunidade neste domingo para o Goiás vencer pela primeira vez no estádio e voltar a triunfar diante do adversário.